6 horas e 15 minutos, voltamos ao vivo no seu 6 horas notícias e olha só gente, o líder de uma facção criminosa foi preso na madrugada de domingo, com ele armamento de grosso calibre e também dois veículos foram apreendidos. Jerry Leverton Miranda Costa, de 31 anos, é apontado pela polícia como líder de uma facção criminosa que atua na zona leste da capital. Ele foi preso na madrugada de domingo, com ele estava Andrei Oliveira de Souza, de 24 anos. A prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima, os dois suspeitos estavam em um carro modelo Fiat na Alameda Cosme Ferreira quando os policiais os abordaram. Os dois homens estavam em posse de duas pistolas calibre .380. Provavelmente esses armamentos, essas duas pistolas aí seriam para fazer a defesa e a proteção deles. A polícia realizou uma busca na residência de Jerry. Lá foram apreendidas uma escopeta calibre .12, várias munições, dois fuzis, aproximadamente 6 mil reais em espécie, além de uma moto desmanchada. A gente acredita aí que essa motocicleta seria para fazer a reposição de peças em outras motocicletas para fazer a entrega de entorpecentes ali naquela região. Jerry já possui diversas passagens pela polícia, por tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal e roubo. Já Andrei foi preso pela primeira vez. Dois homens foram presos e um adolescente apreendido. Eles são suspeitos de cometerem arrastão em um ponto de ônibus lá na zona sul da capital. Os criminosos ainda tentaram fugir em um táxi. A abordagem policial aconteceu neste trecho da Avenida Torquato Tapajós, em Flores, na zona centro-sul de Manaus. Todos que estavam no interior deste táxi foram abordados pela polícia. Três deles foram reconhecidos pelas vítimas, que haviam sido assaltadas minutos antes. E ele, esse que estava sozinho, tipo esperando que ia pegar o ônibus perto de mim, me mostrou a arma e disse Passa o celular, cala tua boca. E aí eu tirei devagar o celular e dei pra ele. Aí foi quando os dois que já estavam lá na parada começou o arrastão. Matheus Lira dos Santos e Isaías Santos da Cruz foram detidos na companhia de um adolescente. Os bandidos estavam a pé quando cometeram o arrastão em um ponto de ônibus do Conjunto Eldorado, na zona centro-sul de Manaus. Só que a ação foi percebida por testemunhas, que relataram que um táxi dava cobertura aos criminosos. E foi dentro do veículo que os policiais localizaram a arma de brinquedo usada no crime. A pistola de ar comprimido estava escondida em um compartimento atrás do banco do motorista. Mesmo assim, o taxista e o amigo dele, que estava no banco do passageiro, negaram participação nos assaltos e foram liberados pelo delegado plantonista. Com o trio, a polícia também encontrou vários celulares, bolsas e objetos pessoais das vítimas. Os três infratores responderam processos por estelionato, receptação e roubo. Agora, os suspeitos foram indiciados novamente por roubo majorado e corrupção de menores, no caso dos adultos. Em um outro trio foi preso e um adolescente apreendido suspeitos de vender drogas em um hotel na rua Quintino Bocaiuva, lá no centro de Manaus. Com eles foram encontrados dois revólveres calibre .38 com nove munições e mais de 460 porções de drogas. 177 porções de óxido, 225 de cocaína e 66 de maconha. Além disso, os policiais apreenderam R$ 375, duas balanças de precisão e também três celulares. Três integrantes do grupo já têm passagens aí pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. E olha, as ocorrências policiais não param por aí não, viu? Eu vou agora chamar a Bárbara Mitoso ao vivo e traz mais informações pra gente. Muito bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana. Bom dia pra você que nos assiste na manhã desta segunda-feira. E é isso mesmo, Mariana. Olha só, o final de semana foi marcado por muitos homicídios e a maioria dos casos aconteceu na zona norte da cidade, onde cinco pessoas foram mortas. Em um dos casos, dois homens foram assassinados a tiros no bairro Cidade Nova. Eles estariam ali consumindo bebidas alcoólicas com outros homens quando acabaram discutindo aí com esses rapazes e foram assassinados, né? Um outro caso aconteceu também na zona norte, onde um homem, aparentando ter 30 anos, morreu com aproximadamente oito tiros que pegaram aí no seu rosto e também no peito. Esse homem aí, ele utilizava tornozeleira eletrônica. E um outro caso também na zona norte, um homem de 24 anos, o corpo de um homem de 24 anos foi encontrado aí com marcas de terçadadas e pauladas. Ele, segundo informações da própria família da vítima, ele tinha envolvimento aí com drogas e a polícia também confirmou que ele tinha já passagem pela polícia por roubo. E o outro caso aconteceu também na zona norte, só que ali na invasão do Buriti, onde um jovem de 18 anos foi encontrado morto aí a tiros também. E um outro caso aconteceu na zona sul, no bairro Crespo, onde um jovem que também não teve identidade revelada foi encontrado também morto a tiros na avenida Danilo Areosa, ali no bairro Crespo. E para finalizar aí as ocorrências policiais, Mariana, um homem foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma criança de apenas 3 anos de idade. Isso aconteceu no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona norte da cidade. Volto com você, Mariana. Muito obrigada, Bárbara. Que absurdo, hein? Um homem suprar uma criança de 3 anos de idade. Essa violência não se limita à capital, não. A gente vai mostrar agora as ocorrências policiais no interior do Amazonas. Um policial militar é suspeito de matar com um tiro nas costas um adolescente de 19 anos em Jutaí. Segundo testemunhas, o jovem teria desobedecido à ordem de parar e o policial teria disparado três vezes. O jovem, identificado como Charles Júnior, foi atingido por um tiro nas costas. Ele ainda foi levado ao hospital por populares, mas já chegou morto à unidade. Charles teria se envolvido em um caso de traição, onde foi flagrado pela companheira há poucos dias. A família liga a morte da vítima ao fato. Em Novo Aripuanã, um homem de 56 anos, identificado como Henrique, atirou de espingarda contra um jovem de apelido Turubaca, de 20 anos. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Henrique foi preso na própria residência e, junto com ele, foi encontrada a arma de fogo utilizada no crime. E câmeras de segurança de um posto de combustíveis na região central de Manacapuru registraram o momento em que o dono de uma loja de conveniência reagiu a um assalto e foi morto a tiros. Que triste, né? Agora a gente vai falar do problema da falta de energia, que desde a semana passada tem sido um pesadelo, viu, gente? No final de semana, os moradores lá de Codajás, no interior do estado, fizeram uma manifestação contra essa constante falta de energia elétrica lá na cidade. Eles queimaram pneus, bloquearam as ruas de acesso em frente lá da CEAM, que é a prestadora de energia. Os comerciantes dizem que o problema já dura aí mais de um mês e reclamam, é claro, dos prejuízos que a gente tem mostrado aqui no 6 Horas Notícias para vocês. Os caixas eletrônicos de uma agência bancária do município queimaram em uma das quedas de energia elétrica. Em nota, a Eletrobras informou que nas últimas semanas, dois geradores de energia apresentaram problemas técnicos e ficaram aí fora de operação para manutenção. Ainda segundo a empresa, na noite da última sexta-feira, as peças necessárias foram encaminhadas aí para a usina termoelétrica de Codajás para a normalização de uns geradores que já se encontram em operação, segundo a empresa. A Amazonas Energia também informou que a normalização total da energia lá no município exige um tempo de espera, porque a manutenção aí do segundo gerador necessita de peças específicas que precisam ser importadas. A gente espera, viu, Amazonas Energia, que esse problema seja solucionado o mais rápido possível. E olha, ainda no final de semana, a Defensoria Pública do Estado anunciou que entrou com uma ação judicial contra a Amazonas Energia, pelo não cumprimento da recomendação feita aí pelo Ministério Público em resolver o problema do fornecimento de energia elétrica nos municípios de Iranduba e Manacapuru até sexta-feira, onde a situação estava bem complicada por lá, a gente mostrou aqui. A empresa pode ser multada em até um milhão de reais por cada dia de descumprimento. Os municípios ainda seguem aí parcialmente sem energia elétrica e ainda com o abastecimento de água deficiente. Que coisa, hein? Aqui na capital, os moradores da Zona Norte também reclamam da falta de energia lá naquela região. Nas redes sociais, eles relatam os constantes oscilações de energia, a falta de resposta aí da concessionária. E a gente faz um apelo novamente aí à Amazonas Energia para que deem uma resposta não apenas para os moradores do interior, pessoal aqui da Zona Norte de Manaus também reclamando bastante dessas oscilações que acabam queimando aí os nossos equipamentos em casa, né? Então, vamos lá. Olha só, a gente muda de assunto agora, você que está nos assistindo, precisando economizar? Ah, que tal comprar barato todo dia? Então, passe na Flexi Farma mais próxima de você. Ah, na Flexi Farma é assim, saúde em alta e preço baixo todo dia. São ofertas imperdíveis. Vá até a Flexi Farma mais próxima e aproveite a promoção de genéricos. Leve mais por menos. Na compra de quatro unidades iguais, o seu medicamento genérico de uso contínuo, você paga somente pelo valor das três unidades. É isso mesmo que você ouviu. Ao comprar quatro unidades iguais do seu medicamento genérico, você paga somente o valor de três unidades. Consulte aí a lista dos medicamentos participantes em uma de nossas lojas. Olha, só na Flexi Farma você encontra preço baixo todo dia. Saúde em alta e preço baixo só na Flexi Farma. Flexi Farma é barato todo dia. Olha, agora são que horas, produção? São seis horas e vinte e seis minutos. Tem foto para mostrar? A telespectadora mostrou? Vamos lá. A Isabela da Alvorada está assistindo a gente. Obrigada, Bela. Pronta para ir para a escola. Obrigada pela audiência. A Ayla do São Raimundo também está ligadinha no Seis Horas Notícias. Acordou cedinho, hein, Ayla? Um beijo para você. Rodrigo da Cidade Nova tirou uma fotinha comigo para mostrar que está ligadinho aí. Um beijo para você, Rodrigo. A Rai do Zumbi toda maquiada. Já acorda linda, né, Rai? Um beijão para você. Obrigada pela companhia, viu? O Joel e a Efe. Ai, não, essa é a vitória do Novo Aleixo, né? Está prontinha para ir para a escola e já vai chegar na escola muito bem formada, né, gatinha? Um beijo para você. E o Joel e a Evelyn do Mutirão tomando aquele cafezinho me fazendo inveja porque eu ainda não tomei café, mas valeu a foto comigo, viu? Um beijo para vocês. E quem são os três? Natália, a Débora e o Alessandro. Eles estão de onde? Do Jorge Teixeira. Um grande beijo para o Jorge Teixeira, nosso querido bairro da Zona Leste de Manaus. Agora são... Ah, tem mais imagens da Avenida Maripiranga ao vivo para você que ainda não saiu de casa. Saber como é que está o trânsito aí, ó, já começa a ficar meio pesadinho, viu, gente? São seis horas e vinte e sete minutos aí a rotatória do Eldorado. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho